Irmãos e irmãs, você que acessa o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórter paulomaciel.blogspot.com e o facebook.com barra paulomaciel da rádio, vamos à reflexão da liturgia deste domingo, dia das mães. Olha, nossa Mãe Celestial com Jesus Cristo no colo. Maria Santíssima, minha Mãe Celestial, intercedei por todos nós. Bem, nós vamos fazer essa reflexão, não é o momento de leitura, mas apenas a reflexão, é um vídeo só para a reflexão e eu extraio essas informações do impresso O Dia do Senhor da Diocese de Colatina. Estamos no quinto domingo da Páscoa, ano A, o boletim tem o número 1817. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, 10 de maio de 2020, ano jubilar missionário e dia das mães. Parabéns, mais uma vez para as mamães. Parabéns. Minha Mãe Maria Santíssima, abençoai-me. Minha Mãe da Terra, que hoje está no céu, minha Mãe Minervina, está olhando por mim lá no céu com Deus. A primeira leitura de hoje é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos do 1º ao 7º. A leitura nós não vamos fazer, eu já disse, aqui é a reflexão dos textos. Temos o Salmo responsorial também, que é o Salmo 32, sobre nós, venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Este é o refrão. A segunda leitura é a leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 2º, versículos do 4º ao 9º. E o Evangelho é a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 14, versículos do 1º ao 12º. Vamos à reflexão, mas eu tenho outras informações para passar, como, por exemplo, a fala do presidente, a fala do animador. Vamos primeiro saber o que nos é informado durante a celebração, porque o impresso dia do Senhor é utilizado nas celebrações da palavra. O presidente vai dizer, neste domingo, dia das mães, quinto domingo da Páscoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida que nos conduz ao Pai. Sejam todos bem-vindos. É com grande alegria que os acolhemos para celebrar a nossa Páscoa semanal e a nossa vida de comunidade. Comemorando hoje o dia das mães e unidos a Diocese de Colatina, que celebra seu ano jubilar diocesano, façamos o sinal da nossa fé, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em Jesus Cristo justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso coração ao arrependimento e peçamos perdão dos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que em vosso Filho nos mostrastes o caminho para vivermos em vós, dai-nos a graça de sermos pedras vivas do templo santo que é a vossa igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Temos a oração do ano jubilar missionário. Vamos fazê-la. Ó Deus da vida e Senhor da história, realidade salvífica que perpassa todos os tempos, a vós, alicerce, do nosso agir pastoral, louvamos pelos 30 anos de caminhada de nossa igreja particular. Agradecemos por encontrarmos em vós, desde o início, o desejo de ser uma igreja servidora samaritana, aberta à ação do Espírito Santo, com a identidade das comunidades eclesiais de base, refletindo o rosto do vosso Filho e partindo da opção preferencial pelos pobres. Senhor, ajudai-nos a seguir construindo, juntamente com comunidades, pastorais, equipes, movimentos, pastores, leigos e demais forças vivas de nossa igreja, os sinais vivos do vosso reino entre nós. Com a intercessão de Maria, Mãe da Saúde, companheira inseparável nesta caminhada de fé, ajudai-nos a continuar sendo uma igreja ministerial, mais aberta aos sinais dos tempos, que dialoga com todos e que se coloca a serviço do vosso reino de amor. De modo especial, que sejamos uma igreja em saída, capaz de lutar em favor dos mais empobrecidos e fragilizados de nossa sociedade. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Amém. Deus, que pela ressurreição de seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua benção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitamos no batismo. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Temos também algumas palavras do animador litúrgico, que diz o seguinte, chamados a seguir Jesus Cristo com a proteção materna de Nossa Senhora da Saúde, vamos trazer presente os fatos que marcaram a semana que passou para o bem, para bem celebrarmos nossa fé e nossa vida. É o momento de lembrarmos os fatos da semana. A liturgia de hoje afirma que nossa igreja, comunidade do ressuscitado e de irmãos e irmãs encaminhada, é chamada a seguir Jesus Cristo, cada um com sua função e todos com seu dom e compromisso em vista do bem comum. Apresentemos ao altar do Senhor nossas vidas, para que nos coloquemos a serviço da construção de uma sociedade edificada nos valores do reino de Deus, em meio aos desafios. De mãos erguidas para o altar, rezemos todos, ó Pai, vosso Filho é a verdade e conteúdo de nossa fé. É o caminho que expressa a nossa esperança pelo qual realizamos o vosso projeto e a vida que revela vosso amor misericordioso. Concedei que pela verdade que é Jesus a exemplo do bom samaritano que viu, sentiu compaixão e cuidou dele, e possamos percorrer o caminho que nos leva à vida plena. Amém. Deixa eu passar também, antes da reflexão do texto bíblico, as leituras da semana. Segunda-feira, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos de 5 ao 18, Salmo 113, o Evangelho, João 14, versículos de 21 a 26. Terça-feira, Atos 14, versículos de 19 a 28, Salmo 144, Evangelho, João 14, versículos de 27 a 31 a. Quarta-feira, Atos 15, versículos do 1 ao 6, Salmo 121, Evangelho, João 15, versículos do 1 ao 8. Quinta-feira, Atos, capítulo 1, versículos do 15 ao 17, e do 20 ao 26, Salmo 112, Evangelho, João 15, versículos do 9 ao 17. Sexta-feira, Atos 15, versículos de 22 a 31, Salmo 56, Evangelho, João 15, versículos de 12 a 17. No sábado, Atos 16, versículos do 1 ao 10, Salmo 99, Evangelho, João 15, versículos de 18 a 21. Domingo, Atos, capítulo 8, versículos do 5 ao 8, e também do 14 ao 17. Salmo 65, meia assim. Primeira carta de São Pedro, é a segunda leitura, capítulo 3, versículos do 15 ao 18. Evangelho, João 14, versículos de 15 a 21. Agora vamos à reflexão do texto bíblico, que consta do impresso dia do Senhor. Lá no item Meditando a Palavra de Deus, nós observamos a reflexão, que diz, a primeira leitura nos apresenta um primeiro conflito na comunidade. Como os bens eram postos em comum, a comunidade devia encarregar-se dos mais pobres e fracos, dos que não podiam trabalhar ou não tinham quem os assistisse. A comunidade, presidida pelos apóstolos e animada pelo Espírito Santo, encontrou uma solução muito sábia, encarregar esse ofício a sete pessoas cheias do Espírito Santo, para que os apóstolos livres dessa preocupação, pudessem dedicar-se plenamente à tarefa da pregação do Evangelho e à oração. Na segunda leitura, Pedro usa a imagem da igreja como o templo de Deus, construído não com pedras inertes e pesadas, mas com pedras vivas, que somos todos nós os batizados. Construção cujo alicerce é o próprio Jesus, pedra rejeitada pelos construtores, mas escolhida pelo Pai como a pedra angular. Enfim, as duas leituras de hoje nos questionam sobre o caminho que estamos tomando para resolver os problemas sociais e econômicos que tantos irmãos e irmãs sofrem na atualidade. Como contornarmos as divisões e resolvermos os problemas em nossas comunidades? Como dividirmos os serviços e tarefas? O Evangelho nos apresenta Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Ele revelou isso em um momento muito delicado. Durante a última ceia, horas antes de morrer, ao alertar para tudo o que ele teria que passar, a traição de Judas, a negação de Pedro, os discípulos sentiram-se perturbados. Esse quadro é o espelho de qualquer comunidade cristã quando, entre tantos sinais de morte, traições, abandono, mentiras, perseguições, violência, desunião, experimentam um clima de perplexidade, desânimo, falta de clareza no caminho a ser seguido. Neste momento, Jesus encoraja os seus discípulos e a nós hoje, dizendo, não perca a calma. Você tem fé em Deus? Tenha fé em mim também. Deus tem um espaço reservado para cada um. Qual é o caminho que leva à vivência desse espaço? É o próprio Jesus que passa pela morte e ressurreição, expressão máxima de toda uma vida entregue por amor. Jesus é o caminho. É por meio dele que se chega ao Pai. É pelo caminho de Jesus que se realiza o projeto de Deus, pois veio do Pai para revelá-lo e volta ao Pai para nos preparar um lugar no céu. Jesus é a verdade e é fidelidade ao Pai, fidelidade ao autêntico projeto de Deus. Viver na verdade é estar em profunda sintonia com os anseios divinos, é encontrar a verdadeira liberdade. Jesus é vida e a comunidade recebe de Jesus a vida em plenitude. É função da comunidade testemunhar essa vida de Jesus. experimentar Jesus, verdade e vida é ver o próprio Pai. No mundo complexo, no mundo complexo em que vivemos, nosso coração não deve se perturbar diante das dificuldades e tensões. Sabemos qual é o caminho, onde está a verdade, onde se situa a vida. Jesus garantiu um espaço para quem crê nele e realiza as obras que ele fez. Então, confiantes, deixemos que o Senhor oriente nossa caminhada, como fizeram os primeiros cristãos. Shalom Adonai. É uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, Deus Onipotente, Deus Todo-Poderoso, ele há de prover. Maranata. É do dialeto de Jesus o aramaico, significa vinde Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar, hein? Arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Deus e creia que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, é Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Mãe Celestial. Feliz Dia das Mães. Mamãe Celestial. Mamãe Maria. Mamãe da Saúde. Mamãe Aparecida. Mamãe da Penha. Rogai por nós. Feliz Dia das Mães para todas as mamães. Você que acessa o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com, barra paulomaciel da rádio. Amém. 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 Tchau.